Quando a turma reunia A de norá, de norá E até que ela chegasse a um motel de classe A de norá, de norá Dava um frio na barriga e pé pra muita briga A de norá, de norá E nos espelhos ela se despe Dança nos olhos uma chacrete E o pessoal na pior repete Mas o verdadeiro fato está dentro do quarto A de norá, de norá Ele abre o seu armário e vê no calendário A de norá, de norá E se abraça em frente a ela o terno corpo dela A de norá, de norá Desenhando na lapela a boca, o beijo dela A de norá, de norá E o pessoal na pior repete Quando a turma reunia Alguém sempre pedia A de norá, de norá E o malandro descrevia E logo já se via A de norá, de norá Quando a turma reunia Alguém sempre pedia A de norá, de norá E o malandro descrevia A de norá, de norá E o malandro descrevia A de norá, de norá 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 E o malandro descrevia E o malandro descrevia A de orá A de norá, de norá A de norá Obrigado.